Música Olá, bom final de tarde a você que acompanha o Cidadania em todo o Rio Grande do Sul. Toda criança precisa de estímulos para o desenvolvimento. E as crianças especiais precisam de atenção e estímulos especiais. Esse é o nosso assunto do programa de hoje. O direito à educação de crianças com necessidades especiais, a celebração da diferença e também o apoio à aprendizagem. A Kinder, Centro de Integração da Criança Especial, faz um trabalho exemplar neste ramo aqui em Porto Alegre. Para falar sobre as ações da entidade, recebemos no Cidadania o Superintendente Administrativo da Kinder, Solimar dos Santos Amaro, e a Vice-Diretora da Escola, Janaína Notari. E você que está nos assistindo pode sugerir assuntos para serem abordados aqui no programa. É só acessar a nossa página facebook.com.br cidadania.tv Não esqueça de curti-la, compartilhar e comentar, pois a sua opinião é muito importante para nós. Primeiramente, agradeço a presença de vocês aqui no Cidadania. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Alegria estarmos aqui, né, Jana? Com certeza. Solimar, a Kinder está completando 25 anos de atividades aqui em Porto Alegre. Como surgiu a ONG, como surgiu a iniciativa de trabalhar com crianças especiais? A Kinder, ela surge do sonho de uma alemã, eu sempre comparo uma alemã, a Leymar, que veio para o Brasil, se estabeleceu aqui no nosso estado. E ela fundou alguns centros de fisioterapia aqui do estado, exemplo, na nossa Santa Casa de Misericórdia aqui de Porto Alegre, alguns centros pelo interior. E, dado momento, ela se deu conta que pessoas desprovidas não tinham esse atendimento. Então, ela funda a Kinder, que nós estamos completando 25 anos nesse ano. O período, na verdade, de fundação foi quando muitas crianças, pessoas com deficiência eram escondidas da sociedade, né, Janaína? Sim, esse é um fato que ocorria na sociedade, né, e a Kinder, não só para a região de Porto Alegre, mas como para a região metropolitana, assim, teve um, foi um grande exemplo, assim, é um grande exemplo nesta área para crianças, principalmente com deficiências múltiplas, né? Porque existem escolas, instituições para crianças com uma ou outra patologia, mas a Kinder, ela é específica para atendimento a bebês, crianças e adolescentes com deficiências múltiplas. Para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor, o que são essas deficiências múltiplas? Essas deficiências múltiplas, elas se dão em grau moderado e grave. A característica da instituição é justamente poder atender, geralmente, aquelas patologias até que, por vezes, a gente não encontra tanta facilidade, assim, no mercado de poder absorver. Então, nós temos, grande parte das nossas crianças são cadeirantes, né, neurologicamente comprometidas nesse grau, então, mais acentuado. E lá nós temos uma equipe de profissionais na área técnica. A gente acompanha algumas imagens agora, inclusive, do trabalho de vocês lá, né, Paulo? Isso, então, nós temos reabilitadores na área da fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neuropediatria, então, temos, né, também médicos dentro da instituição, psiquiatria, musicoterapia, psicologia, são as diversas áreas e é um trabalho transversal, porque é a clínica trabalhando junto com a parte educacional, que é a escola que nós temos, então, com os nossos anjos lá. É, e esse que é o diferencial, esse trabalho interligado, né, multidisciplinar, que muitas vezes a gente sabe o quanto que é difícil, né, trabalhar, nós somos hoje 54 profissionais, né, e ali a unir a parte da escola, né, e da reabilitação, né, todo aluno, ele é pensado tanto nas duas áreas, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né, para uma melhor qualidade de atendimento. Isso reflete também com a família, né, então, o profissional, o professor não trabalha sozinho, o reabilitador não trabalha sozinho. Nós trabalhamos em comunhão, né, por saber que quanto mais a gente discutir sobre aquele aluno, sobre aquele caso, a gente tem só a evolução e a melhora do aluno. Isso a gente buscando a família, né, eu acho que a importância que a família está dentro da Kinder, assim, as conversas com os pais, né, saber como esse aluno, como esse paciente, ele é em casa, isso nos beneficia muito no tratamento, né. Toda a comunidade escolar, na verdade, nesse tratamento, né. E a Kinder ganhou o Prêmio de Direitos Humanos nesse período que está completando, completando esses 25 anos, né, qual a importância desse prêmio para a instituição? Carlos, esse reconhecimento, ele realmente veio de uma forma, assim, muito importante para nós. Há um cuidado da instituição, assim, de poder concorrer a todas as certificações no nosso nível do terceiro setor, com uma entidade de atendimento, assistência social e área da educação. E a gente teve a graça, então, de ter essa premiação, né, que é o reconhecimento do nosso Estado, juntamente com a nossa Assembleia Legislativa, na nossa categoria de ter recebido, então, no final do ano. Também, Carlos, ano passado a gente foi certificado pelo projeto Criança Esperança, foram quatro instituições aqui do Estado, de ter uma parceria da Unicef, e isso trouxe muito aprimoramento para a área da escola, muito investimento, então, na área da escola. Há pouco tempo, nós recebemos também a premiação do Jornal do Comércio, né, líderes e vencedores da nossa Assembleia. Então, ao longo desses últimos anos, a Kinder teve uma preocupação, mesmo sendo uma entidade do terceiro setor, ter ferramentas de gestão aprimoradas e poder também ser certificada pela sociedade e pelo poder público. Isso, eu acho que é a prova que nós estamos no caminho certo. É um trabalho que está sendo reconhecido, né? Com certeza. E para a gente acompanhar, entender um pouquinho melhor o trabalho da Kinder, no ano passado, a Mariana Bayer, a nossa colega aqui, ela esteve lá na ONG para conhecer esse trabalho que é desenvolvido. Vamos rever a reportagem. Kinder, Centro de Integração da Criança Especial, trabalha há mais de duas décadas com a educação e o desenvolvimento de um público ainda pouco lembrado, em políticas públicas e em iniciativas na área da acessibilidade. São crianças e jovens com deficiências múltiplas. A gente é uma instituição filantrópica, não temos ligação com o governo, com o partido, com nada nesse sentido. E a gente tem trabalhado com essas crianças no sentido de dar educação, reabilitação e habilitação para elas. Dando um atendimento na parte de ensino fundamental, ensino médio, EJA. E a reabilitação trabalha a parte mais física, a parte motora. E temos também a parte da EP, que a gente chama, que é a estimulação precoce, que é o atendimento com bebês, que também tem um trabalho com psicólogo junto ali, onde eles tentam lidar com os pais e com as crianças naquele início do trabalho com a deficiência. Esta pedagoga, que trabalha com a pré-escola de educação especial, explica que o aprimoramento da autonomia e das relações interpessoais dos pequenos são prioridade. Eu sempre digo assim que na educação especial, às vezes, os resultados vêm mais lentos, mas eles também vêm muito mais emocionantes. Porque, às vezes, um simples olhar para nós significa muito. Então, quando eu consigo, às vezes, num primeiro semestre, receber um sorriso de satisfação da atividade, para a gente já é o bastante. A aula de música é uma das favoritas dos alunos. Rosemara é mãe de Júlia, que estuda na instituição há 15 anos e ela aprova o trabalho desenvolvido. Ela tem colegas dela que acompanham ela quase desde o prézinho. Saíram um ano e depois voltaram a ficar junto em sala de aula. E ela interage muito, muito. Não é só na sala de aula, não é só aqui. Até, assim, tem uns que no transporte vão junto com ela. A Kinder é uma organização não governamental e sobrevive com doações. A meta é dobrar o número de atendimentos, pois a fila de espera para novos alunos é grande. A gente precisa desses dois pontos que são cruciais hoje para a instituição. Terminar a obra para poder ampliar o atendimento e poder manter essa estrutura. Então, a gente pede ajuda de empresas, de pessoas físicas, do governo, enfim, todas as entidades que puderem nos apoiar para poder dar essa ajuda, essa contribuição. A gente está aqui aberto. Muito bonito esse trabalho, não é mesmo? Com essa reportagem da Mariana Bayerle, a gente viu um pouquinho como é o trabalho da Kinder, na verdade, o dia a dia dos educadores. Mas é preciso, tudo isso é preciso de dinheiro, tem custos, né? Como é a manutenção da ONG? Hoje, Carlos, a Kinder, ela é mantida pela iniciativa privada, praticamente 76% do investimento vem da iniciativa privada e a pessoa física. E 24% é o poder público. Nós temos conveniamento, inclusive, com o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Nós não conseguimos atender toda a demanda que nos é procurada. Nós temos uma lista de espera que oscila de 100 a 150 educandos. Significa que há uma fatia que não consegue acessar e, possivelmente, não consegue também entrar em outra entidade irmã. Então, nesse sentido, a gente fica muito preocupado. Nós gostaríamos de expandir o nosso espaço e ter mais recursos para a gente poder atender o maior número. Quem participar disso, quem quiser doar, como é que se faz, Janine? Ou, Solimar? A doação, ela pode ser feita, então, através do fundo. Nós temos o fundo do nosso estado, né? Que lhe dá a dedução do imposto de renda, como também o fundo do próprio município aqui da capital, de Porto Alegre. 6% a dedução da pessoa física, do imposto de renda. E 1% o lucro real da pessoa jurídica. Esse é um formato. Pode ser feito doações também voluntárias, direto na instituição, e daí nós temos diversos bancos que nós temos conveniamento. A doação também pode ser feita em material, né? Você tem material em casa que você gostaria de doar na tua empresa. Que tipo de material? Olha, Carlos, dentro de luvas, nós usamos muitas luvas no atendimento para as crianças. Luvas, álcool gel. Roupas, porque o nosso usuário, muitas das famílias, nós vamos para o atendimento e conhecer a realidade delas. Apesar dessa estrutura tão bonita que vocês viram na instituição, né? Extremamente terapêutica, com vidros, com muita luminosidade, né? O nosso usuário está lá, está lá na vila, está lá no morro, está lá na casinha de chão batido. E esse é o público que nós atendemos. Então, desde o vestimento até o alimento, né? A gente ajuda também na manutenção dessas famílias que nós atendemos. Leites, fraldas, cesta básica. A gente sempre acaba dividindo e entregando para aquelas famílias que mais precisam. Com certeza, todas as doações são bem-vindas. Todos os contatos estão na internet para fazer essa doação, né? Exato. www.kindernet.org.br E a gente viu na reportagem também, Janaína, as crianças andando, fazendo esse trabalho de reabilitação. Eu fico imaginando para um pai que teve o diagnóstico do filho quando nasceu com um problema e vê a criança andando. Como é que é essa sensação? É, a satisfação da família, acredito que seja plena, né? E a nossa também, né? Como educando, como profissional que está ali, né? Profissionalmente, mas também de coração, né? Tentando fazer o melhor do seu trabalho para a evolução, para o crescimento dessa criança, né? Com certeza, assim como a professora Carla falou, né? Que às vezes um sorriso que tu consegue no final de um primeiro semestre, para nós é muito, né? E para um pai que relata que o aluno está tendo melhoras em casa, está conseguindo se comunicar mais, não só com a família, mas com a vizinhança, com a comunidade, né? O simples pegar um talher, às vezes, para nós, tem um valor muito grande, né? Com relação a outras crianças, enfim. Então, eu acho que cada conquista, assim, é uma vitória cada dia para nós. A importância do estímulo, né, Solimar? Essas crianças, adolescentes. Nós acreditamos no potencial de cada um desses educandos que lá chegam conosco. E, Carlos, um outro aspecto, assim, o atendimento, ele não fica focado só no educando que está ali no atendimento. A gente acaba ampliando também para a família. Você oferece modalidades de acompanhamento, de cursos, de palestras, né? De profissionalização dessas famílias, dessas mamães, porque elas são guerreiras. Muitas dessas mulheres, nós pontuamos mais ou menos 58%, são mulheres que acabam assumindo a provedoria da família e, infelizmente, acabam sendo abandonadas pelos seus esposos, né? Então, tem que ir lá, ter os dois, três filhos, um tem a patologia. Então, são verdadeiras guerreiras mesmo. Então, a gente... Então, as pessoas acabam ficando 24 horas em função deste filho, né? Não tenho dúvida nenhuma, Carlos. Assim, elas não podem ter um trabalho fora, por vezes, porque ela é a cuidadora, né, primordial ali para o educando. Sulimar, Jonaína, a gente já volta a falar sobre este assunto. O Cidadania agora faz um breve intervalo. Nós já voltamos.